Música Há quase três décadas, Santa Catarina conta com uma política estadual de desenvolvimento rural. Entre os objetivos da legislação, criada em 1992, estavam estimular o desenvolvimento das unidades familiares de produção e a diversificação das pequenas e médias agroindústrias, além de proteger o meio ambiente e garantir o uso racional dos recursos naturais. Agora, uma nova lei, proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, trouxe mudanças para essa política de desenvolvimento rural. Em vigor desde 22 de janeiro deste ano, a Lei nº 18.079 acrescenta a implantação de agroflorestas como uma das ações de desenvolvimento rural do Estado. Conforme o texto, as agroflorestas consistem no plantio na mesma área, de acordo com critérios e princípios da agroecologia, de árvores variadas nativas da vegetação local, em consórcio com árvores frutíferas e outras culturas baixas, contribuindo para a preservação e o desenvolvimento sustentável das regiões desmatadas, com a utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia. A nova lei ainda define que o Estado deverá implementar parcerias com agricultores e pecuaristas para a implantação de agroflorestas em áreas rurais desmatadas. O proponente da nova lei, deputado Padre Pedro Baldiceira, destacou a importância da iniciativa. Os sistemas com base agroflorestal são formas de usos da terra e de tecnologias em que árvores, arbustos, palmeiras, bambus, são utilizadas na mesma área de cultivos, agrícolas ou criações. Existe uma harmonia de convivência. Aqui está uma verdadeira comunidade com uma diversidade enorme de espécies e convivendo de uma forma harmoniosa. Mas, nesses mesmos sistemas, se produzem diferentes tipos de alimentos. E existem, nesses sistemas, duas relações juntas e, ao mesmo tempo, são complementares. Relações ecológicas e relações econômicas.